Bom, mulher! Aí! Energia! Bom, bom, bom É uéga que não há cana bom Má guardo e vida É uéga que não há canção Na ponta de mim tem carta Má quero e bom bonitinho Má busca a minha barra de carta Se com o meu bom bonitinho Má trecha a minha barra de carta Se com o meu bom conectinho Má secundas a chamar Má de parada de carta Má repedente Má hicona trá e pau Má imparade Má pegaru Má numa pala de carta Ima lhe ganhe conclusão Kuewega traga malintensão Ima tuma e decisão Kuegibonkunde acaba Aí, cantando Energia Kuegibonkunde acaba Kuegibonkunde acaba Aí, anda me augurde Que para de mimar Kuegibonkunde acaba Mas confiante que ele Pero traste Kuegibonkunde acaba Ima tuma e decisão Kuegibonkunde acaba Kuegibonkunde acaba Simi no apagantino Loma cai tempo Kuegibonkunde acaba Kuegibonkunde acaba Kuegibonkunde acaba Kame de secreto pa bucune Miami de secreto pa bucune Kuegibonkunde acaba Kuegibonkunde acaba A CIDADE NO BRASIL